Conseguem ver agora que tá ficando todo cheio de bolinhas? Não é pra aplicar esse revestimento direto na espuma, sem o sué. E só te falar que a forma que você aplica um revestimento cerâmico no carro pode influenciar completamente no efeito dele. Não basta ter o melhor revestimento cerâmico do mundo, você tem que saber aplicá-lo. Se não aplicar direito, não vai ter nenhum efeito. Muita gente erra, muita gente se confunde as formas corretas de aplicar um revestimento cerâmico. Cada marca tem um jeito, mas existe um padrão global. É sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou te explicar como aplicar decentemente, da melhor forma possível, um revestimento cerâmico. E eu vou fazer isso passo a passo, te explicando todo o processo. Quer aprender como ganhar tempo, ganhar dinheiro, otimizar seu trabalho e ter ainda assim o melhor resultado? Fica ligado nesse vídeo. Carcoltianos e carcoltianas, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo jóia, eu sou Diego Belisario, estamos na loja Carcolti hoje. E o assunto que eu vou falar pra vocês é sobre revestimento cerâmico, o famoso vitrificador. E eu quero explicar pra você a melhor forma de você conseguir aplicá-lo. A melhor forma de você conseguir ter o melhor desempenho do produto que você tem. Seja um finest reserve, como eu tenho aqui pra exemplo. Seja como qualquer outro vitrificador de qualquer marca. Eu vejo gente que aplica da marca A, da marca B, da marca C. E eu vejo erros em comum que as pessoas fazem em todos eles. Então a ideia aqui é o seguinte. Não quer errar mais com o vitrificador? Fica ligado no passo a passo de como aplicar o vitrificador de uma forma correta, de uma forma decente, de uma forma digna. Primeiro ponto de tudo, as suas mãos, por mais que você tenha lavado elas, nem sempre estão tão limpas. Então pra usar um vitrificador pra sua proteção e proteção da aplicação, caixinha aqui ó, luva nitrílica. Então essa caixinha aqui é nova, é G. Eu prefiro usar a pretinha, tá? Só que a cutinha aqui era essa, então vai ser com essa mesmo. Bom, duas luvinhas, você vai simplesmente achar o lado certo e vai vestir a sua mão com ela. Então aqui ó, 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 ó. Pá, deu, deu, deu. E aqui ó. O outro lado, opa. Quando eu comecei a vitrificar a carga, quando eu comecei a fazer trabalho de limpeza, de estética, eu sempre vi os gringos usando luva azul, luva preta. Então eu falava, pô, por que aqui só tem aquela luva de, aquela luva cirúrgica, né? E na época realmente só tinha muito mais luva cirúrgica. Hoje em dia que você tem com mais disponibilidade luvas nitrílicas pra poder você fazer a sua proteção. E o melhor uso dos produtos. Então tá aqui ó, protegido nas mãos. O grande erro que eu vejo muita gente fazer é não aplicar o produto da forma correta, ou melhor, com o taco correto. Então aqui ó, vocês estão vendo que o taquinho, aqui já tá usado, então é mais fácil até de ver. Peguei ele justamente por isso. Dá pra ver que você tem as ranhurazinhas aqui de lado. Sabe pra que servem essas ranhuras? Pra você vestir com suede. Então você coloca ele aqui. E aí você pode ir com o dedo, mas eu prefiro usar aqui ó. Cartãozinho de crédito. E eu venho aqui de ladinho ó. E eu boto ele pra dentro. Rapidinho de um lado. A Carpro faz esse taquinho aqui pro melhor conforto e uma melhor garantia de aplicação do seu aplicador. Porque você tem que usar o suedezinho pra fazer a aplicação do revestimento cerâmico. Não é pra aplicar esse revestimento direto na espuma sem o suede, tá gente? Então, tá aqui. Eu tenho agora o produto, o taco de aplicação. Só que antes de fazer uma vitrificação, o que eu preciso? Eu preciso ter uma solução desengraxante, uma solução de álcool isopropílico, o famoso Eraser. Eu só faço isso com ele porque o cheiro é maravilhoso, tá gente? Olha que cheiro bom. Eraserzão aqui na mão, fundamental pra garantir que a peça esteja 100% limpa. Então, tá aqui os dois produtos. Tá aqui duas toalhinhas de microfibra pra que eu faça a real remoção do revestimento. E agora eu tô com o kit inicial pronto. Esse é um erro crucial de vários aplicadores. Vamos fazer a aplicação de um revestimento cerâmico e não tem nenhum kit separado. O kit pronto. Aí, vamos lá. Eu vou agora pegar um carro pra fazer o trabalho. O que eu preciso fazer nesse carro? Lavar, descontaminar e polir. Então, na peça que eu vou usar aqui pra vocês, eu vou usar... A nossa queridinha SGT. Politriz de bateria, rota orbital. A função dela hoje é simples. Garantir que a peça vai estar toda uniforme e polida para receber primeiramente o eraser e depois o revestimento cerâmico. Então, eu vou parar aqui agora e eu vou trazer a tabuazinha de polimento pra aqui pra cima, pra ficar mais alto, pra vocês verem bem e eu conseguir trabalhar com mais conforto. Pronto, tudo aqui, tudo no lugar. Pra quem já é seguidor, inscrito no nosso canal, sabe que pranchinha é essa aqui. Fazemos com ela a maioria dos nossos testes. Mas se você não sabe que pranchinha é essa e quer entender um pouco mais, eu vou deixar aqui em cima o link pra você acompanhar uma playlist só de análise pra você conhecer bem. E ó, se você não é inscrito no nosso canal, cara, clica aqui embaixo no link e se inscreve logo pra não perder nenhuma novidade. Isso ajuda demais a YouTube entregar pra você todos os nossos conteúdos. Como essa prancha estava ao além, eu vou primeiro dar uma mão de eraser nela pra tirar um pouco do pó. Você sabia que o eraser tem uma função bem especial? Vou estar falando dele aqui, então eu vou colocar ele aqui. A função do eraser especial é o seguinte, além de ele ser uma solução de limpeza desengordurante, desengraxante, ou seja, eu quero limpar algo que tenha uma gordura, eu posso usar o eraser pra isso. Ele limpa super bem as superfícies e ele é anti-estático, ele gera o efeito anti-estático. Então, quando você limpa o carro ou limpa partes do carro com ele, você usando uma boa toalha de microfibra, você vai gerar um efeito anti-estático que vai fazer com essa parte, essa peça, durante o seu processo de polimento, durante o carro parado no lugar, pegue menos pó. Esse é o efeito anti-estático do eraser. Pra fazer o polimento aqui, o tradicional de A-Fine, excelente produto da RUPS. É um produto que serve pra um corte leve, pra um refine, pra puxar um brilho de um lustro maravilhoso. Eu não vou fazer um polimento UAU, não, até porque aqui ela fica meio instável. Então, eu vou colocar um pouquinho dele aqui. Até bastante. Foram duas gotas do tamanho de um grão de ervilha. Vou colocar a máquina aqui e, se Deus quiser, eu vou ligar a máquina e a prancha não vai se mexer. Deus quis. Não foi lá o polimento da vida dessa peça. Foi só pra eu garantir que qualquer tipo de resíduo que esteja encrustado aqui no verniz, uma cera antiga ou qualquer outra coisa, vai sair. Pra ter a certeza, vamos aplicar uma boa camada aqui de eraser. Pegar o outro lado da toalha aqui e vamos tirar todo o excesso. Vou virar ela aqui. Ó. Nossa, ficou toda manchada aqui. Vamos ter que fazer de novo. Então, vou botar ele de ladinho aqui e vamos dar mais uma mãozinha aqui. Porque se tava ruim, não ficou bom ainda. É alguma gordura que tá aqui nela. Estranho, vamos lá. Agora sim. Então, vamos agora fazer aqui e limpar essa peça bem. Vamos limpar bem agora a peça, né? Vou botar pra cá. Deixa eu virar aqui. Mais uma mãozinha do maravilhoso e cheiroso eraser. Você pode aplicá-lo ou na peça ou na toalha. Tanto faz. Pronto. Não foi, mais uma vez, o polimento da vida dessa peça, mas foi o suficiente pra garantir que ela... Opa! Pra garantir que ela tá limpa. Vamos agora dar... Não, já dei. Já apliquei o erase. Uma vez aplicado, já está aplicado. E agora vamos fazer a aplicação de um revestimento cerâmico. Aqui vamos usar o finest reserve com o taquinho. Eu vou simplesmente abrir o produto e fazer algo que vocês veem bastante no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Derramar o produto no taquinho. Primeira... Primeira não. Mais um erro, né? Mais um erro do pessoal. Ah, não. Vou aplicar. Moda bem pouquinho o produto. Isso aqui não economiza produto, porque quando você vier aqui, eu vou fazer uma área, ele não vai cobrir bem a área, você vai ter que fazer várias repetições. Pra fazer uma peça pequena, talvez até sirva em parte. Mas pra fazer uma peça grande, não. Então, o que eu recomendo? Com o revestimento, você vai fazer um belo cordãozinho. pra que esse cordão, eu prepare bem o suede pra fazer a aplicação. E a aplicação, ela é simples. Então, aqui, ó. Pode ver que a camada não fica fina. Ela fica dignamente espessa. E a aplicação fica ultra mais rápida. Quero fazer o lado de cá, o que eu botei aqui já é o suficiente. Então... Quero fazer a peça toda, aqui já tá feita, mas vamos lá. Abri o quadrado, cruzei e venho. Olha como é que esse cordão deu uma espessura diferente aqui no revestimento na peça. Então, não queira botar gotinha, porque você vai acabar deixando a camada muito fina e você vai perder muito produto repondo o tempo todo. Se eu tivesse mais um capu desse do lado, ou uma peça muito maior do que essa, eu ainda ia conseguir aplicar. Um cordão desse, eu consigo fazer metade de um capu de carro tranquilamente. Ah, Diego, mas de gotinha em gotinha também faço. Faz. Mas você vai começar a botar produto demais. Um cordão é uma linha só. Ela se espalha bem. E olha como é que ela fica aqui bem espalhada. Passado o tempo, passada a aplicação, tem que esperar o tempo ideal para a remoção. O revestimento cerâmico tem um tempo de remoção diferente. Uns vão pedir para remover em 10 a 20 segundos, ou seja, aqui já tinha ido. Outros vão pedir para remover em 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos. O finest, ele pode ser removido, ele deve ser removido a partir de 4 a 5 minutos. Então, a gente vai esperar aqui uns minutinhos para que ele ancore bem. O finest, ele tem polímeros de nanoepóxi na composição, que fazem com que o resultado dele seja ainda melhor, mas os detalhes da aplicação são importantes. Então, vamos deixar ele curar um pouco aqui. E aí, eu volto para explicar para vocês a remoção e a dica secreta, que pouca gente faz, mas que é importante demais fazer. Aproveitei para tomar um Red Bull. Red Bull patrocina a gente. Seguinte, galera. Passou mais do que 5 minutos, chegou o cliente aqui, me parou. Mas eu quero mostrar para vocês esse aqui. Você viu que ele começou a oxidar, oxigenar, como o seu português melhor, e forma essas marquinhas aqui. Essa é a hora de você retirar o revestimento. Não adianta querer tirar ele antes da hora, porque ele não vai ter a ancoragem ideal, não vai ter a ancoragem perfeita. Então, é simples. Chegou no momento ideal, eu vou colocar a toalha e vou começar a remover ele. E se você esperou o momento certo, ele vai sair tranquilo. Não quer dizer que você vai ter que tirar ele de uma vez. Você pode fazer várias formas. Uma das formas é espalhar ele melhor aqui. A gente fala que é deixar o revestimento fino. Se você olhar aqui, deixando ele fino, ele continua ainda manchado. E agora eu vou virar a toalha e eu vou dar o acabamento nele. Opa, não virei a toalha. Agora eu virei. Pronto. E eu vou tirar ele todo. Se você passa muito do ponto, pode ser que ele fique mais pesado. Mas vale a pena. Às vezes ele fica mais pesado aqui. Já uniformizou todo. Tirei o revestimento. E agora lindo. Ele está pronto para curar e entregar. Correto? Errado, irmão. Errado. Erradíssimo. Não quer dizer que porque você botou uma generosa camada de produto de uma vez só, ele vai pegar 100% na peça. Depois que você vai fazer a primeira aplicação, a própria CarPro e quase todas as marcas de revestimento lhe sugerem fazer a segunda camada. Para isso, tem que se esperar mais uma, duas, três, quatro horas. Cada revestimento tem a sua aplicação. Aqui, por um caráter ilustrativo, eu vou fazer emendado. Mas esse revestimento aqui tem que esperar de duas a quatro horas para aplicar a segunda camada. e aqui eu vou fazer duas aplicações diferentes. Só para vocês verem o negócio diferente. Pego aqui, mais uma vez, coloco um pouco do produto. Diego, isso é um pouco? Sim, senhores, isso é um pouco. Vamos fazer o seguinte? Quer ver eu matar esse capuz de uma vez só? Não. Mão leve. Aplicado. Simples, rápido, sem desperdício. Agora, vamos ter que esperar mais quatro a cinco minutos. Deixa ele curar. Olha como é que ele fica no início. Estão vendo que ele fica bem uniforme? Com o passar do tempo, ele vai começando a estourar as bolinhas. Vamos esperar ele estourar algumas bolinhas aqui para eu levantar para vocês verem. Enquanto isso, patrocina a gente, Red Bull. Já passou da hora do almoço. A fome chegou. Mas o compromisso com vocês está de pé. Então vamos acabar de gravar o vídeo. Gostoso esse vídeo. Já tomaram esse aqui? Sem açúcar. Não funciona muito não porque eu estou engordando. Vocês notaram que dos últimos vídeos para cá eu estou só que engordo. Se alguém quiser me ajudar aí a emagrecer, eu estou precisando, tá? Vamos ver aqui. Começam a ver que algumas gotinhas surgem. É bem bonitinho que você vê como se fossem várias gotinhas, tipo água oxigenada, tipo um refrigerante borbulhando. Bem rasinho. Eu vou ficar esperando aqui e eu vou deixar vocês com a mágica de edição mais uma vez para esperar quatro minutinhos, cinco minutinhos mais para a gente mostrar o ponto final do revestimento cerâmico. Passou mais uns dois minutinhos aqui. Vamos lá. Conseguem ver agora que ele está ficando todo boladinho? Eu vou trazer vocês aqui para perto para vocês verem com mais facilidade. Eu não sei se está dando para ver aqui, então deixa eu... Conseguem ver agora que está ficando todo cheio de bolinhas, todo cheio de bolinhas. é isso que está acontecendo. O revestimento está sendo oxidado pelo oxigênio e aí ele está ancorando. Em cima disso você vai fazer a remoção. Então deixa eu ver... Ah, dá para ver bem bonitinho aí agora as bolinhas. Não é o rastro do produto, são as bolinhas que estão em cima dele. Então agora, peguei uma outra toalha, a primeira estava aqui, peguei uma outra toalha e eu vou fazer o quê? Tirar aquele excesso. Vou tirar aquele excesso primeiro e eu vou virar a toalha para dar o acabamento. Você pode ver que fica um rastro, não tem problema. Virei a toalha e agora dou o acabamento. E aí se eu não espero demais o tempo, eu espero o tempo correto, olha como o revestimento sai fácil. Então é isso galera, está aqui a pecinha aplicada. Obviamente ela não é uma peça que está extremamente bem polida, ela está bem danificada para falar a verdade, mas é a peça de teste, é uma peça de brincadeira e está com o revestimento cerâmico mais exclusivo do mundo, o Finest Reserve aplicado nela. Sabe o que mais tem esse revestimento aplicado onde eu explico todo esse passo? Aqui ó, essa Lotus aqui, a gente fez, a gente desceu ela para essa mesa e fez todo o processo de aplicação do revestimento nela. Se você quer ver esse vídeo, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você acompanhar como foi nesse vídeo. Aqui eu estou explicando mais passo a passo, todos os passos, os principais erros que a maioria dos aplicadores fazem. Seguindo esse passo a passo, você não vai ser igual à maioria dos aplicadores que vai errar na aplicação do seu revestimento cerâmico. Então vamos lá, vamos recapitular tudo, vamos recapitular bem tudo que a gente falou aqui para você não cometer mais esses tipos de erro. Primeiro de tudo, ter um bom produto na sua mão. Não adianta você ser um profissional e aplicar um revestimento cerâmico de procedência duvidosa ou você ser um cliente, um dono de um carro e deixar que um profissional aplique um revestimento cerâmico de procedência duvidosa no seu carro. Segundo, maquinário, equipamento próprio, taquinho da forma correta. Olha aqui, ele é feito para usar com suede. Eu vejo muita gente usando sem o suede, passando fita aqui ao redor, colocando direto na espuma. Cara, tudo isso é erro, tá gente? Foi criado isso aqui para o maior conforto da gente, então vamos seguir esse processo. toalhas de microfibra de boa qualidade para fazer a remoção sem deixar nenhum tipo de mancha ou fiap. O desolhante, não necessariamente tem que ser somente o Ereze, o Ereze a gente usa bastante porque a gente usa os revestimentos da CarPro em nosso estúdio, mas pode ser qualquer outro tipo de desolhante, óbvio, eu gosto muito do Ereze e vou indicar vocês a usar ele porque é o que a gente usa, mas pode usar qualquer outro revestimento. Ah, e não esqueçam, não tem essa história de fazer a vitrificação sem polir o carro. A gente pode entrar todo num processo aqui das cavidades do verniz onde o polimento se faz necessário para melhor a encoragem do vitrificador. Mas eu não quero deixar esse vídeo muito pesado, eu não quero deixar esse vídeo muito denso, eu quero deixar esse vídeo claro, rápido e objetivo. Então, um bom produto com a máquina, uma politriz para fazer todo esse trabalho. Ah, luvinhas, tá gente? Luvinhas para se proteger. Então é isso, meus carcoteanos lindos, espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Aqui a gente explicou o passo a passo de como aplicar um revestimento cerâmico no carro da forma correta sem cometer erros infantis, erros juvenis, erros de iniciante. Espero que tenham gostado, se chegaram até aqui e gostaram, deixa o joinha no vídeo, se inscreve no canal se você é novato. 80% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos em nosso canal. Então, se você está aqui e você faz parte desse 80%, se inscreve, ativa o sininho, fortalece a gente. Combinado? Eu sou Diego Belisario, a gente hoje aplicou o revestimento cerâmico nessa peça, mostrando passo a passo todo o processo. Espero que você tenha gostado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui uma bolinha para você se inscrever em nosso canal e aqui dois vídeos, um deles o vídeo do Lotus para você ver como a gente fez isso naquele carro e uma playlist com todas as análises que a gente fez de todos os produtos que a gente testou. Espero que vocês gostem, sigam o nosso canal, valeu, tenham vocês no dia brilhante. Eu fui, valeu.